Música Abogância, sim senhor Vai ser preso Moro, juiz parcial? Você foi parcial né Moro? Você investigou junto né? Você investigou com o Ministério Público né? Você comandava a investigação né Moro? Fala pra gente Você comandava a investigação né? Criminoso, bandido, vai ser preso Você é a vergonha do Brasil cara Você é uma vergonha Você é uma vergonha pra esse país Moro Você não foi parcial cara Você não exerceu seu papel de juiz Você não exerceu seu papel de juiz cara Você prendeu o candidato cara Você prendeu o principal candidato cara Você prendeu o principal candidato E depois vai ser ministro É muita cara de pau Cara de pau, vai ser preso cara de pau Você tá livre e você vai pra cadeia Vai pra cadeia vagabundo Vai passar o banho Vai passar o banho Vai passar o banho Vai passar o banho